Música Voltamos com o PUC Aberta 2012. Estamos aqui no curso de Odontologia, onde os alunos vão poder conhecer de uma maneira melhor e diferente o curso de Odontologia. Converso agora com a professora Carmen Pereira, professora do curso de Odontologia. Professora, qual é a novidade que o estante está trazendo esse ano para os alunos visitantes? A visita guiada, ela proporciona ao aluno verificar os diversos ambientes que o curso, tanto da graduação quanto da pós-graduação oferece. E ele vai ver na prática mesmo, porque tem paciente sendo atendido, tem laboratório, tem a parte de radiologia. Então ele vai ter uma percepção melhor do que realmente o curso, o departamento de Odontologia oferece. E aqui, nesse setor, o que nós temos aqui? Aqui a gente esclarece dúvidas quanto ao tempo do curso, as principais disciplinas que ele vai executar e algumas dúvidas também que às vezes os alunos perguntam. Muito obrigada, professora. Michele Braga para o PUC Aberta 2012. Música 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 Música